We're a thousand miles from comfort, we have traveled land and sea, but as long as you are with me, there's no place I'd rather be Segura É a rive do GS pra tocar nas quebradas e nas comunidades Não vai É a rive do GS pra tocar em todas quebradas, a rive do GS pra tocar na sua casa Eu dou tapa na tua bunda, dou tapa na tua cara, dou tapa na tua bunda, dou tapa na tua cara Em cima do terrorista, tu vai dançar pelada, em cima do terrorista, tu vai dançar pelada Dança, dança, jogando na minha cara, dança, dança, jogando na minha cara Em cima do terrorista, tu vai dançar pelada Hoje é rive do GS, hoje tem orgia Hoje é rive do GS, hoje tem orgia A Fernanda é pica, a Larissa é pica, a Renata é pica Na rave do GS, as mina em brasa Na rave do GS, as mina em brasa Taca no paredão Taca no paredão, sarra nos menores da quebrada Taca no paredão, sarra nos menores da quebrada Na rave você trepa, no baile você dança Hoje é pau na Letícia e na Mariana Na rave você trepa, no baile você dança Hoje é pau na Letícia e na Mariana Deus e já falou que na riva é diferente Deus e já falou que na riva é diferente To de copo na mão e a brisa ta na mente Quer só um pente quer só um pente nessas meninas carente Que é só um pente Que é só um pente Que é só um pente Essa menina carente Pode o JGS Solta, solta, madelão